E ontem aqui no Jornalismo da TV Serra Dourada a gente falou do aniversário do ex-prefeito Iris Rezende, ex-governador, que completaria 88 anos de história e de vida, né? Mas infelizmente ele morreu no ano passado, recebeu uma homenagem ontem, que foi o lançamento de um documentário. E agora o Centro Cultural, que fica no Jardim Goiás, ganhou memorial com o nome de um dos maiores políticos da história do Estado, Iris Rezende Machado. Veja os detalhes na reportagem da Mariana Távora. A lei foi sancionada nesta quinta-feira pelo prefeito Rogério Cruz no evento na Casa de Vidro. O documento institui o memorial Iris Rezende Machado no Centro Cultural Casa de Vidro, no Jardim Goiás. Mais uma forma de homenagear esse grande político do Estado. O memorial, na verdade, de Iris Rezende será uma história deixada na cidade de Goiás. É uma história que ele deixa, um legado que ele deixa. E eu fico muito feliz, muito honrado de poder estar fazendo parte desse momento tão feliz para a família. Um momento que a família tanto se dedicou para ele, um momento que a família tanto desejou de fazer a história dele estar marcada em Goiânia. Iris Rezende morreu aos 87 anos. O memorial vai contar com fotos, vídeos, textos, objetos e pertences doados pela família. Além de materiais históricos existentes na Prefeitura de Goiânia e na Câmara de Vereadores. De acordo com a filha, uma homenagem e também uma forma de deixar o legado do pai para as futuras gerações. Eu falo que a minha missão, a partir de agora, é eternizar a história do meu pai. Porque é uma história muito rica, muito grande e que precisa ficar para as futuras gerações conhecerem que existia um político que fez a política na sua verdadeira essência. Que era amar as pessoas, que era fazer pelas pessoas, sempre pensando no próximo. Meu pai nunca pensou nele, meu pai sempre pensou no próximo. Mais uma homenagem com certeza super merecida a esse grande político goiano e brasileiro.